AgriShow Conecta no ar, trazendo mais um conteúdo exclusivo para você aqui no nosso canal digital. Eu sou Valéria Benites e hoje nós vamos falar sobre plantabilidade e como isso influencia na eficiência produtiva e na sua propriedade. Eu vou falar com Paulo Arbex e ele que é doutor em plantabilidade pela Unesp. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal digital. Fala para a gente sobre esse tema, qual a importância da plantabilidade no solo dos nossos produtores brasileiros. Muito bom Valéria, primeiro muito obrigado pelo convite e falar de plantabilidade é o que a gente trabalha todo dia. E a plantabilidade, ela cada vez tem feito os produtores aumentarem a produtividade. Então só aí o objetivo de melhorar a plantabilidade já valeu a pena. E a gente, quando se fala de plantabilidade, a gente está falando de alta rentabilidade, isso é muito importante. E qual tem sido o maior desafio quando se fala em plantabilidade? O que o produtor tem que estar atento quando está buscando a época de plantio? O que ele tem que estar atento nesse momento, onde tem que estar olhando uma boa semente? Que é com certeza o momento principal. Excelente, é um conjunto de fatores. Então quando a gente fala de plantabilidade, primeiro a gente fala de distribuição de sementes no solo. Segunda coisa a gente fala de profundidade. E terceiro fator é de população. Isso é o que define a plantabilidade. E para isso tem vários fatores, como você bem mencionou, os fatores de solo. Então eu tenho que fazer uma dessecação bem feita, eu tenho que fazer principalmente uma regulagem de máquina. Aí que tal o fator, como que eu vou colocar a semente no lugar certo? Regulagem de máquinas. Você falou agora em regulagem de máquinas e a gente ouve falar também sobre linhas de plantio. Um momento também que é necessário fazer a correção de duplas na lavoura. Dá para você explicar sobre esses elementos? Com certeza são fatores bem conhecidos aí do produtor. É, perfeito. Falar assim, né Valerio? Falar assim, eu tenho que colocar a semente no lugar certo e todo mundo quer. Agora você fazer isso no campo, aí que está o desafio. Então a gente tem que tentar fazer um plantio minimizando a quantidade de duplas e falhas que você falou. E por que isso? Porque quando eu tenho uma semente dupla no campo, ela vai lá e vai nascer duas plantas juntas. E uma vai competir com a outra, né? Isso que a gente chama de dupla. E ao mesmo tempo eu não posso ter falhas no plantio. Ou seja, cada semente que eu deixo de jogar, eu vou dar uns dados para você. Cada semente que fica sem cair, uma semente de milho, por exemplo, representa 200 gramas, né? Uma espiga de milho, ela tem 200 gramas de grão. Quer dizer, é uma perda muito considerável. Olha, é um fator importante, então prestar bastante atenção em regulagem. Quais outras dicas você pode deixar aí para o produtor? Principalmente com relação à utilização de maquinários e com relação também à semente de qualidade, né? A gente ouve muito falar em certificação, em qualidade de semente. Isso com certeza influencia na qualidade da plantação, do plantio e plantabilidade, né? Exato. Um dos principais fatores que a gente tem é uma semente... A gente fala em insumos de qualidade, né? Fala assim, o que vai me garantir um insumo de qualidade, professor? Vai me garantir o quê? Um arranque inicial melhor. O que é isso? Se eu tenho uma semente certificada, como você bem falou, uma semente com alto vigor, alta germinação, o que acontece? Ela germina e emerge todo mundo junto, então eu tenho um arranque inicial das plantas, todo mundo junto. Diferente de eu pegar uma semente salva ou pegar uma semente de baixa qualidade, o que vai acontecer? Vão ter sementes que não vão germinar e vai ter sementes, por exemplo, que atrasam a emergência. Se ela atrasou um dia a emergência, saiu uma planta e depois a outra demora mais que um dia, eu vou ter problema na produtividade também. Tem alguma outra dica que você pode deixar para o nosso produtor que está assistindo com relação à plantabilidade? Principalmente nessa época onde o pessoal está aprendendo a ganhar mais, fazendo mais safras em uma menor área, principalmente com a adoção de tecnologias, né? Perfeito. Eu acho que a dica de ouro, Valéria, é a seguinte, eu tenho tecnologia disponível, né? O que eu tenho que ter agora? Eu tenho que ter o pessoal que saiba utilizar melhor a tecnologia. Então, eu tenho tratores e plantadeiras de alto nível, só que eu tenho que ter alguém que vai guiá-las, né? Que vai guiar tanto o trator quanto a plantadeira de forma assertiva, para eu poder fazer uma boa plantabilidade e isso vai me garantir a rentabilidade. Ótima dica, Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bom, gente, é isso. Mais informações, mais entrevistas e notícias do agronegócio você confere no nosso canal digital, digital.agrishow.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.